Erick TV, pra você tudo bem, filhinha? Tudo. Qual o teu nome inteiro? Chiara Fernandes Souza Carvalho. Que legal, você tem quantos anos? Doze. Doze, né? Você faz o que? Trabalho, estuda? Estudo. Estuda aonde? Maria Vânia. Maria Vânia, e aí, que série? Sétimo ano. Sétimo ano? Ah, parabéns, olha só que legal. Você nasceu onde? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, é cariaca, igual o pai e a irmã, né? Pois é, agora nós moramos aí no campo. Manda um beijo aqui, pessoal. Chiara, minha filha, um beijo, amo todos vocês.